Me chamo Daniela Emídia, sou aluna da Erem Doutor Mota Silveira. Tenho 16 anos, moro no sítio Pindobinha e eu sou um artista. Eu gosto de fazer desenhos, minha especialidade são os desenhos realistas. Também faço pintura. Eu vim convidar vocês para participarem da 21ª Semana Nacional dos Museus, que acontecerá do dia 15 ao dia 21 de maio. Legenda Adriana Zanotto